Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de jogo, dia de furacão, fazendo um aquecimento. Daqui a pouquinho a gente começa a live pra esse Atlético e América de Cali consolidar essa vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana e essa competição vem se tornando o grande sonho, o bicampeonato da torcida do Atlético pra essa temporada. A queda no Campeonato Brasileiro colabora, a Copa do Brasil ainda não afunilou, a gente ainda vai começar os confrontos contra o Goianiense, então por enquanto os olhos da torcida vêm mirando pra Copa Sul-Americana. Se estão certos, se estão errados, eu não sei. Sei que o Atlético ainda precisa jogar muito futebol pra superar a equipe colombiana, uma equipe que ofereceu pouca resistência jogando em casa, mas a gente sabe que o Atlético, como a gente falou mais cedo, vem tendo muita dificuldade em segurar resultados. E pra segurar o resultado que conquistou jogando lá em Pereira, na Colômbia, precisa ter a sua melhor versão. E eu fiz um exercício, né, cara? Eu fui procurar qual é a melhor versão do Atlético. Eu fui olhar pra mim os dois melhores jogos da temporada. Não necessariamente as maiores vitórias, mas pra mim os dois melhores jogos. Jogo contra o Red Bull Bragantino, jogo contra o Fortaleza, onde eu acho que o Atlético teve dois picos de atuação muito bons. Foram momentos assim que a gente viu o Atlético realmente dominando adversários extremamente qualificados. Porque as colocações de Bragantino, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro, não é à toa. A colocação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, não é à toa. A questão é que um já foi eliminado da Copa do Brasil, outro não disputa o Sul-Americano. O Atlético disputa os dois, então fica mais difícil ainda você ter uma atuação mais focada no Campeonato Brasileiro. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre isso. Antes de começar o vídeo, vou falar aqui sobre os nossos patrocinadores, cara. Porque tem muita gente ajudando o canal, disposta a ajudar aqui a nossa produção de conteúdo. E eu convido você, caso você tenha um negócio, ajudar o 3 Pontos aqui. Você também tem seu comércio, seu negócio divulgado pra mais de 120 mil pessoas por mês. É a média que a gente tem de visualização. Mês passado foi 149 mil. Então a gente tem conseguido atingir muito a torcida do Atlético. E eu convido vocês a divulgarem o negócio de vocês pra fazer essa parceria e acabar ajudando a gente também. Então a gente tem aqui na descrição do vídeo 3 parceiros. Primeiro, a Evolução Pisos, que vocês já estão cansados de ouvir, né? Empresa lá de Ponta Grossa, já é parceira antiga do canal. É uma empresa de pisos. Então se você tá buscando uma mudança no seu ambiente, cara, dá uma olhadinha na Evolução Pisos. É uma empresa que deixa muito claro a maneira que ela trabalha. Tá tudo aqui nas redes sociais dela. Sigam ele lá. Então se você souber de alguém que tá fazendo uma obra, você que é da área de construção civil, você que é da área de arquitetura, dá uma olhadinha na Evolução Pisos que vai ser muito útil pra você, eu tenho certeza. Tem o Wagner Luiz Guimarães também, que é um parceirão nosso, que ele é consultor imobiliário. Então esse mercado imobiliário que a gente sabe que é chatinho, o Wagner pode ajudar você em qualquer situação. O cara é muito experiente nesse mercado em Curitiba, então sabe os caminhos pra buscar as melhores opções. Tanto na procura por imóvel, mas também em alguns imbróglos. E também tem o nosso querido Arno Bach. O Arno é um advogado, mas ele tá disposto a compartilhar conhecimento. E pra isso criou o Instituto Arno Bach. Então se você é estudante de Direito, tá buscando uma especialização no Direito Trabalhista, dá uma olhadinha, segue o Arno aqui também, beleza? Então vamos falar do vídeo, cara, porque como eu falei, a gente tem dois jogos muito significativos na temporada, onde o Atlético conseguiu desempenhar muito bem, contra o Fortaleza acabou ganhando, contra o Bragantino não ganhou. Eu acho que clareou muito minhas ideias em relação ao nível que o Atlético vem jogando, como o Atlético vem jogando, por que o Atlético vem jogando de uma maneira tão firme em alguns momentos e em outros não. Eu acho que tem algumas características que a gente precisa levar em consideração desse trabalho do Antônio. Primeiro o Atlético atacando, né? Vou passar alguns pontos, depois o Atlético defendendo. Eu acho que o Atlético atacando, ele começa se colocando muito no campo de ataque dos adversários. Então é um comportamento muito significativo você ocupar com seis, sete, oito jogadores, deixa só os dois zagueiros e o goleiro no campo de defesa. Às vezes os zagueiros realmente ajudam. Às vezes a gente tem dez jogadores no campo de ataque. E a partir daí você afunda o adversário. Você bota o seu adversário contra as cordas e começa a agredi-lo. A questão é, você vai ter sempre, quando você estiver atacando com oito, nove, dez jogadores no campo de adversário, pouco espaço. Então como o Atlético utiliza essa capacidade de gerar espaço? Eu acho que tem dois pontos. O primeiro deles é a inversão de jogo. O Atlético é um time que busca muito inversão de jogada. O jogo se desenvolve pela esquerda, concentra o número de jogadores pelo lado esquerdo e inverte para a direita. Mesma coisa do lado direito. O Nicão é um dos caras que é mais protagonista nesse quesito. É um cara que inverte muita bola. O Cristian é um cara que inverte muito o jogo. O Marcinho abre até o Nicolas quando vem ocupando essa vaga de titular. Então sempre para pegar o lado adversário, o lado contrário do adversário desprotegido. Então é muito importante a gente ter na cabeça a capacidade que o Atlético tem de gerar essa bola a partir da inversão. E outra maneira para gerar espaço é a aproximação. A gente fala, desde que o Antônio ainda nem tinha treinado o Atlético, dessa busca pelos triângulos. Então o jogo apoiado, o jogo de troca de passes, exige sempre que o portador da bola, o jogador que esteja com a bola, tenha duas opções de passes. Ele toca aqui, ele toca ali, até para confundir a marcação. Você pode ter uma marcação pressão que vem três jogadores em cima do cara que tem a bola. Aí um toque mais inteligente, ele pode gerar um espaço muito grande ou ele pode também ficar nessa de sempre optar pelo jogador que tem mais capacidade de prosseguir com a bola. Então o Atlético busca essas duas maneiras mais significativas para conseguir gerar mais espaço para atacar, mais situações de vantagem. O Atlético também tem um jogo muito forte a partir do seu quarteto de ataque. A gente fala, ah, não existe time titular, a gente me reserva na temporada. Mas quando você tem Teranes, Vitinho, Babi e Nicão jogando juntos, eu acho que curiosamente já existe um entrosamento tão legal ali que os jogadores acabam se entendendo muito bem. Por exemplo, nessa questão de inversão de jogada que você tem, eu acho que Vitinho e Nicão, até por jogarem abertos, dois jogadores que buscam essa inversão mais do que Babi e Teranes que estão na área central. Então você fica buscando essa inversão daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá. E você tem Babi e Teranes a todo momento acompanhando esse pêndulo da bola para atacar a área. Então são jogadores que alguns estão mais preparados para construir, outros estão mais preparados para atacar, para finalizar. Então é muito legal você ver a divisão em alguns momentos. Por exemplo, o Nicão é um dos caras que mais finaliza, mas é um dos caras que a bola passa necessariamente mais por ele. O Teranes é um cara que tem uma participação muito intensa também, mas a hora da finalização, a hora do arremate, o Teranes está sempre muito preparado. O Babi e Vitinho já dão mais profundidade para uma bola longa. O Atlético que tem uma construção de trás muito apoiada nessa bola longa, com o Thiago Heleno, com o próprio Pedro Henrique, com o próprio Zé Ivaldo, eles enxergam primeiro no Nicão como um cara que tem uma capacidade muito boa de fazer um pivô. Mas Vitinho e Babi dão essa profundidade, aquela bola que eles podem lançar. E a gente sabe que o Babi vai tentar sustentar, vai tentar segurar o zagueiro para esperar o time chegar. A velocidade do Vitinho também é uma arma, o Vitinho que vem evoluindo muito nos últimos jogos. Não entrou tão legal no Ceará, mas vem sendo uma arma muito interessante. Então esse quarteto ofensivo junto com essa aproximação e a construção lá de trás também são fatores que elevam muito o nível de atuação do Atlético. Eu vou ver se eu estou esquecendo de alguma coisa, porque eu fiz um roteirinho. Mas eu acho que nessa questão de o Atlético atacando, acho que a gente já falou de vários fatores muito interessantes. Então, as invertidas de jogo, você ter esse jogo de aproximação, seu quarteto ofensivo, a profundidade que os jogadores mais jovens dão, a capacidade de sustentação do Nicão, o fluir que o Terence dá no jogo. O jogo fica muito mais fluido com o Terence, tem muito mais capacidade de gerar situações a partir do giro de bola, do giro de corpo do Terence. Então são algumas características do Atlético atacando, que a gente viu nos melhores momentos. E conseguiu, se comportando dessa maneira, criar vantagens contra grandes times. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração. Agora o Atlético defendendo. Como o Atlético consegue se defender melhor? O Atlético que, por exemplo, não vem conseguindo se manter com o placar, pelo menos no empate, nos minutos finais. Óbvio, o cansaço interfere muito. Mas acho que o Atlético tem algumas características bem interessantes no momento defensivo. O Atlético, quando ele começa a buscar uma pressão mais alta, incomodar no campo de ataque do adversário, costuma ser muito bem sucedido. Recupera a bola mais rápido, tem um grande índice de recuperação de bola no campo de adversário, principalmente através da pressão de Vitinho e de Richard. São dois jogadores que têm esse índice bem alto. Cittadini também tem essa característica. Então, no futebol moderno, a recuperação é extremamente necessária. A recuperação de bola rápida, o famoso pressão pós-perda. A gente tem nos times que estão à frente do Atlético na tabela, Bragantino, Fortaleza, Palmeiras e Atlético Mineiro. Todos optam pela pressão, todos buscam a pressão. Além de Santos, além de Ceará, além de outros times que fazem boa campanha no Campeonato Brasileiro, Juventude. Então, a pressão é algo que precisa ser melhor explorada. Às vezes, eu sinto um Atlético um pouco preguiçoso nessa tentativa de recuperar a bola. Movimento de sincronia. Um jogador vai marcar, o outro precisa cobrir o espaço, o outro precisa cobrir o espaço. É um efeito dominó. Se esse efeito dominó não é bem administrado, você vai acabar oferecendo espaços para o seu adversário. Então, não adianta você jogar com 4-4-2 ou 3-5-2. A formação não importa muito, mas sim o comportamento da equipe através dos padrões de movimentação. E a sincronia também vai muito de uma obediência tática que os jogadores precisam ter nessa situação. Vou ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu acho que a tensão e concentração nos minutos finais é algo que o Atlético precisa buscar. Porque o Atlético se mostra uma equipe muito concentrada quando consegue se sobressair bem aos adversários. Então, é uma situação assim para a gente explorar positivamente também. Então, a gente vê que tem algo muito legal acontecendo. O projeto Alto Uri Antônio Oliveira e esse grupo mostram quesitos técnicos, quesitos táticos, quesitos ínfimos assim. Para a gente ver um Atlético sempre brigando nas principais competições. Óbvio, tem coisa para melhorar. Óbvio, tem muita coisa legal acontecendo. A gente precisa buscar equilíbrio. Equilíbrio. Sempre apoiado no contexto que a gente está inserindo. Eu acho que o que o Atlético precisa entender agora é que vem sendo um clube de jogos grandes, vem sendo uma equipe que se sente muito confortável nos principais jogos da temporada. Esse comportamento é mais alinhado com a disputa de Copas. Vai ser assim que o Atlético vai se comportar para a temporada? Buscando as Copas? Buscando um comportamento mais voltado para os jogos de mata-mata? Pode ser. Acho que pode dar super certo. Beleza, minha gente? Então, quis trazer uns pontos aqui para a gente, no jogo de hoje, olhar, entender. Putz, o Atlético pode fazer isso melhor. Putz, o Atlético está fazendo isso muito bem. Nos melhores momentos da temporada. Isso, isso aconteceu. Por que isso não está acontecendo hoje? Porque eu que sou muito pagodeiro, né? Eu tenho um trecho de uma música do Tiaguinho que fala assim, só se sabe o que é bom quando conhece o ruim. E vice-versa, né? Só se sabe o que é ruim quando conhece o que é bom. Então, acho que você ter noção de comportamentos, de padrões, de noções táticas vai favorecer muito a sua e a nossa avaliação sobre o Atlético. Se você achou que está faltando alguma coisa, alguma característica específica, deixa aqui. E sempre lembrando, o Atlético já fez grandes jogos essa temporada e tem potencial para continuar fazendo esses grandes jogos. Beleza? Tamo junto, né? Tchau, meu povo.